O objetivo da proposta que eu apresentei é impedir esse absurdo que toda a sociedade brasileira reconhece de procuradores e juízes declaradamente envolvidos com atos de corrupção e com crimes hediondos terem como punição, terem a possibilidade de ter como punição a aposentadoria com os vencimentos integrais. Então o nosso entendimento com o Ministério Público é de que desde o momento do afastamento nós possamos ter uma situação em que aquelas pessoas que praticaram crimes hediondos não possam receber vencimentos ao longo desse período, esperando até o trâmite em julgado da sua sentença.